Ele tá... Ih, ele desapareceu. Vou pegar ela, chama Chilrand. Iniciado conhecido do pescador. Garangueiros não são peixes, eles não nadam, eles não são rins. Pão, melão, nightingale. E agora somos os líderes dos ladrões. Oi, oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Isabelle Pizzi. No vídeo de hoje, episódio 95 de Skyrim aqui no canal. E no vídeo de hoje, temos que invadir uma casa. Invadir a casa de Mercer. E como opcional aqui, tem pra disparar o mecanismo para baixar a rampa. Primeiramente, eu preciso saber onde está essa rampa. Parece que essa é a casa dele. E tem um cachorro. Eu não, quero ter que matar o cachorro. Tem essa outra aqui. Não sei se é pra casa dele, mas tem um cara aqui. Olha, Cícero, não chega muito perto. Moço, tem como eu falar com esse moço? Oi, Jesus amado. Ele já levantou aqui a espada? Ele bugou? Ele tá... Ih, ele desapareceu. Ih, ele voltou. Deve ser a sua imaginação, moço. Eu tô aqui. Personagens de Skyrim bugados são ótimos. Ó, parece que dá pra entrar por aqui também. Mas vai dar direto lá naquele moço bugado. Let's kill someone. Eita, parece que o cara acabou de aparecer aqui. Gente, quem é você? Ó, os guardas pelo menos estão contra esse tal de Valdi. Eu vou ficar aqui só assistindo. Ih, caiu. Quem é, Valdi? Olha, ele tem a chave da casa. Achei muito bom. Será que era isso pra acontecer mesmo? Um pouco estranho. Tudo bom, Cícero? Tá com cara brava. Bom, ok. Tá aberto aqui. Muito bom. Espero que não apareça o cachorro. Olha, tem... Ali é um mecanismo de abaixar a ponte. Dispare no mecanismo. Assim, não entendi o que seria disparar no mecanismo. Eu estou jogando magia. Acho que não é isso. Bom, sempre lembrando que é opcional. E nós já temos a chave. Então, essa porta está bloqueada pelo outro lado. Ai, olha, o cajado de controle das aranhas ainda está comigo, Ed. Então, realmente conseguimos. Eu vou tentar disparar aqui um arco, né? Uma flecha, quer dizer. Ah, deu certo. Só não deu certo com magia. Tem como recuperar minha flecha? Uh, não devia ter usado uma flecha de eba. Cadê minha flecha? Eu vou fechar aqui a porta pra ninguém atrapalhar. Vamos entrar na mansão com uma chave. Ok, completado. Se infiltre na casa, encontre provas da localização de Mercer. Eu já vou ligar aqui a furtividade. Vamos lá, Cícero. Pão, melão, se a saia toca novamente. Dessa vez em Riften. Uh, eu estou ouvindo um bandido saqueador. Você está ouvindo, Cícero? Ai, vou ter que abrir essa porta. Cadê o pessoal? Uh, tem o pessoal aqui. Eu vou já atirar nesse pessoal, porque eles não estão me vendo. E eu não preciso mirar na cabeça. Uh, ricochetinho. Ah! Ok, agora não adianta nada eu estar usando o arco. Vamos mudar para magia. Eu vou chamar nosso amigo sanguíneo pra nos ajudar. Pele de ferro numa mão. E eu vou usar só o faíscas na outra, porque eu não quero aquele negocinho no chão. É, dá licença, pessoal. Eu quero atacar também. Uh, 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 uh. Bandido saqueador. Se movimenta muito rápido. Ó, um já foi. Agora o outro também. Uh, ele tem uma clava Delmer. Interessante. A minha flecha eu recuperei. Duas gazuas, 104 de ouro. Muito bom. Gostei de você, moço. Pois bem, vamos procurar por provas. Tem o quartinho da bagunça aqui. Sweet, night mother. Essa barra está bloqueada e não pode ser aberta. Aceitar. Aprenda. Dá pra aceitar os fatos somente. Vamos ver aqui. Tem alguém aqui? Não, tem ninguém aqui. Tem muitas taças. Bom, nesse quarto não tem nada. Além de algumas moedas. Espero que não esteja deixando nada pra trás. Vamos descer. Uh, tem uma estátua de Dibela. Que é só uma estátua normal. Não é um tesouro. Os tesouros deveriam brilhar. Alguma coisa assim muito fácil de identificar. Ok, essa barra também a gente só pode aceitar o fato que ela está bloqueando. Ou será que eu posso fazer alguma coisa? Eu vou usar a lâmina Nightingale. Eu acho que não. Não dá pra fazer nada mesmo não. Ó, Cícero fica falando toda hora que quer um bolo. Tem bolo doce aqui. Come. Será que se eu der pra ele, ele fica feliz? Ó, deu bolo doce pra ele. Você ficou feliz? Não. Pra quem não tá entendendo, toda hora ele fica falando. Nossa, eu tô com fome. Eu queria um bolo doce ou uma cenoura. Vamos ver o que tem por trás dessa porta. Não tem nenhum inimigo. Não tem um bilhete. Ao proprietário da mansão Riftweld, acho que é assim que fala. Não estou acostumado a trabalhar nessas condições de segredo, mas a generosa compensação pelos sofrimentos tem sido mais que satisfatória para finalizar o projeto. Tanto a rampa do balcão como o mecanismo do sol são projetos mais que interessantes e espero que funcionem de acordo com suas corretas especificações. Se outra vez precisar do meu serviço, não hesite em chamar. Ok, para o proprietário. Não entendi se é relevante ou não, mas peguei. Dinheiro. Ai, peguei a bacia. Outra porta bloqueada. Por que essa casa tá cheia disso? Uh, isso aqui tá com cara de painel falso. Sinto que é por aqui que nós vamos encontrar. Eu tô vendo ali. Antes de vir pra cá, eu vou ver. Só isso. Let's kiss, mamãe. Eu vou ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não, aqui só tem comidas. Ah, não, tem poção. Pois bem, vamos voltar. Se eu clicar aqui, aí ele fecha. Eu tenho que abrir pro Cícero vir. Venha, Cícero. Cadê você? Cadê o Cícero? Bom, ele vai aparecer uma hora. Já veio de uma bolsa, não, hein? Ok, estamos numa espécie de túnel subterrâneo. Acho que é isso que falava naquele bilhete. Ok, vejo que temos negocinhos de chamas aqui. Eu não posso clicar no mesmo lugar duas vezes, né? Ai, droga, deu errado. Muitas armadilhas. Uh, temos um baú. 68 poção e poção. Muitas armadilhas. Vamos tornar-se etéreo. Coitado do Cícero que se vire depois. Ui, tem algum tipo de local pra desarmar essa defesa toda? O Cícero parece que não está me seguindo, mas eu ouço a voz dele. Ou é a minha cabeça ficando maluca? Pois bem, vamos lá. Eita, mais armadilhas. Quanta armadilha, moço. Ok, temos muitas coisas aqui. Primeiro vamos ver esse baú. Tem um amuleto de Zenitar. Esse eu ainda não tinha achado. Interessante. Tem muitas coisas aqui nessa tigelinha. Mas eu não quero pegar tigela. Uh, consegui. E essa estátua? Busto de raposa cinza. Eu vou pegar só... Ai, é um tesouro. E eu vou ver o busto de raposa cinza. Beleza. Dinheiro. Furtividade aumentou para 33 com esse livro vermelhinho. Tem mais um bilhete chamado Muito Obrigado, Amy. Deve ser o Mercer, né? Não é certo como esse objeto que discutimos chegou em suas mãos. Mas estou muito satisfeito. Eu pensei que você simplesmente esperasse até que ele fosse sendo transportado do castelo do Severo até seu destino final. Mas conforme o que eu ouvi, ela desapareceu de seu arsenal. Eu gostaria de saber como você foi capaz de escapar dos guardas, passar pela grande destravada... Pela grade. Destravar a porta do arsenal e forçar a fechadura codificada do baú Delmer. Você precisa me ensinar esses pequenos truques de alguma hora. Em alguma hora. Eu deixei sua recompensa no lugar de costume. Espero ter mais trabalho para você. Em breve, R. Quem será que é R? Eu vou catar esse bilhete. Peguei aqui esse mapa completado. Agora eu tenho que falar com o Brian Jovem. Mas antes, vamos terminar de ver o que tem por aqui. E aqui, ó... Acho que é isso que vocês tinham comentado comigo. Não lembro agora se foi o Ed ou se foi o Raul. Vou salvar primeiro, né? Porque só restam nove gazulas. Mentira, são oito. Conseguimos, mas restam cinco gazulas. Abrir fechaduras aumentam para 59. Vou pegar ela. Chama Tio Rand. Talvez seja esse o item que ele estava comentando no bilhete. Eu estou enfatizando a palavra bilhete porque meu namorado me encheu o saco que eu falo bilhete. Aqui, Tio Rand causa 20 pontos de dano de gelo ao alvo. Chance de paralisar o oponente durante dois segundos. Interessantíssima. Creio que seja um item único. Bom, muito bem. Peguei tudo que tinha para pegar aqui. Agora vamos embora. Ué, ele vai direto por túneis da toca dos ratos lá da guilda. Muito bem. Eu tenho que pular aqui? Creio. Oi, Cícero. Você apareceu. Ui! Ai, que susto. Ixi, tem um vagabundo aqui. Quem são vocês? Vagabundos. Seu vagabundo. Tornar-se etéreo. Agora você não tem como me machucar. Ele tem uma gazua. E 16 flechas de ferro. Oh, gente. Como que é o sub... Ah, tem um skiver. Desintegrei o skiver. Mais um vagabonde. Bond. Vagabonde. Mais uma vagabonde. Olha, ela vai tentar comigo na base do soco. Não deu muito certo, né, moça? Uh, tem dinheiro aqui, gente. São os ladrões dentro da guilda dos ladrões, fazendo os ladrões de bobo. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Machado de guerra e ferro de medo. Interessante. Uh, tem um baú. Arco de dravin. Ok, tem um nome diferente, mas não deve ser um item único, não. Tem mini baúzinhos. Que bonitinho. Uh, quatro gazuas. Mais quatro gazuas. Ih! Uh, achei braceletes de pele do abrir e fechadura maior. Interessante. Tem barras de ferro aqui também. Ok, temos pessoas mortas aqui. Temos um skiver também numa posição bem estranha. Beleza, conseguimos agora. Vamos para jarro trincado. Muito bem. Cadê o mal, malore? Aqui. Ah, é. Eu tinha completado também o serviço confuso dele. Aqui, olha. Roubei 500 de ouro em bens em Marcaf. Eu não sabia que era Marcaf, mas a gente roubou em Marcaf e completamos. Retorno para Delphi. Completei seu serviço confuso. Muito bem, ganhei 350 de ouro. Nossa, que pouquinho. Ó, posso vender a você essa caixa quebra-cabeça? Olha, ele me deu 600 de dinheiro por ela. Ok. Eu encontrei esse busto de raposa cinza. Vale alguma coisa? Muito bem, ele comprou também por 600. E é isso. Tchau. Pois bem, chegamos aqui na cisterna. Esses moços estão em posição de batalha. Não sei porquê. Quem que é você aqui atrás? Uma. Parece o Mercer. Todos eles são meio parecidos. Aqui, ó. Os itens que eu acabei de trazer vieram magicamente para cá. Olha, ele não estava na casa, mas eu achei os planos dele. Ele está indo atrás dos olhos de Falmer. Nós temos que detê-lo. Muito bem, completado a perseguição. E agora, iniciado, Trindade Restaurada. Cícero, para de me empurrar. Ele quer que eu escute agora a Carlaia. Vem, moça. Ok, vai rolar aqui uma conversinha que eu tenho que esperar. Legal que eles estão conversando entre eles, mas os dois estão olhando para mim. Fixamente. Completado, escute Carlaia. Agora, encontre-se com Carlaia perto da Pedra da Sombra. Ok. Vamos lá, moça. Ok, essa pedra fica para fora da cidade. Então, vamos procurar Sombroso. Aqui, Sombroso. Esse pessoal aqui está conversando sobre dragões, micos. Eu já matei algo, hein? Vamos ver se ela tem alguma coisa interessante. Eu também posso vender coisas para ela. Tem 772 de ouro. Ó, tem espadinha de madeira. Eu ouvi falar que eu posso dar de presente para as minhas filhas. Essa espadinha de madeira que elas usam. Então, eu vou comprar duas. Oh, tem vara de pescar. Será que dá para pescar? Comprei também. E você, moça? Os bandidos estão complicando sua vida? Ah, roubou o amuleto da lua dele. Ih, estou ouvindo barulho de luta. Quer dizer que tem algum dragão por perto. Eu poderia pegar esse amuleto de volta. Ó, entramos numa quest paralela. Ok, encontro o amuleto da lua dentro de rocha do cada falso. Ok, depois faremos isso. O que está acontecendo? Por que esse barulho de... Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Onde está assombroso? Assombroso, o que você vai fazer aqui em cima? Ok, não sei o que foi aquele barulho de coisa de luta, mas não deu em nada. Pão, melão e assombroso nadando novamente. Glupi, glupi. Iniciado, conhecidos do pescador. O que? Completado. Visite a pesca de Ritten. Fale com viria. Fale com nadador. Gente, o que desencadeou essa série de quests? Ok, parece que eu já estou no local. Eu vou aproveitar pra ver o que é isso. Eu não sei o porquê, mas apareceu essa quest aqui pra nós. E tem uma raposa nadando. Fica aqui, assombroso. Não sai daqui. Ó, parece que tem um... A gente tem que falar com essa moça. Viria. Tem algo de errado? Ué, ela me entregou uma recompensa a caranguejo da lama juvenil. Leia a recompensa a caranguejo... Ok, estão acontecendo muitas coisas. Completado. Fale com viria, ok. Viria mesmo, que é o nome dela. Ok, completado. Leia, fale com viria sobre assumir o desafio. Recompensa a caranguejo da lama juvenil. Depois de abandonar minha espada e meu arco para viver uma vida mais tranquila, decidi estudar a vida e os habitantes dos caranguejos da lama, aqui na pesca de Ritem. Tenho esperança de que um dia possamos criar caranguejos da lama, como fazemos com peixes. Se ao menos todos aqui na pescaria compartilhassem no meu interesse, três pontinhos. Ok. Entendo, você contratou alguém para pegar um caranguejo da lama juvenil, mas eles nunca mais voltaram. Por que que ela simplesmente não me falou isso? Eu assumo o desafio então. Ok, estou assumindo muitos desafios. Ela falou, ok, boa sorte. Obtenho um caranguejo da lama juvenil para viria. Ok, vamos ver aqui. Também tenho que falar com alguém. Eu não consigo ter foco nesse jogo. Nadador de águas profundas. Eu gostaria de melhorar minhas habilidades de pesca. Você poderia me ensinar? Será que é porque eu comprei a coisa de pesca? Ele me deu uma lista de peixes de clima. Ok. Leia a lista de peixes de clima bom. Uma lista enorme de pescar e pescar, mas eu acabei de aprender a pescar. Ok, completado. Conhecidos do pescador. Vai entender. Quer que eu cozinhe eles também, já que estou aqui? Hã? Eu trarei em breve ou vou fazer o meu melhor, mas sem promessas. Ok. Breve conversa, mas... Ok. Eu acho que começou essa quest porque além de eu ter aparecido aqui, também eu comprei a vara de pesca. Ah, eu tenho que ler a lista. Aqui, sonho muitas vezes com essas águas cheias de peixes estranhos e exóticos de todas caírem. Não, peixes não. Amigos. Peixes são amigos, não comida. Bem, pelo menos até que sejam colhidos e vendidos como alimento. Afinal, temos um negócio a manter. As amizades só podem ir até certo ponto. Esse que o horror atrapalhe. Achei ótimo. O peixe no meu sonho parecia estar bem com esse arranjo. Ok. E ele raramente mente para mim. Gente, eu não estou conseguindo levar a sério isso aqui. E assim, com a benção dele, eu vou te ensinar a pegar esse peixe e em troca você vai trazê-los aqui. Aqui está uma lista para começar. Carpa, peixe vidro, peixe dourado e pô... Pogfish? Pogfish. São peixes de bom tempo e devem ser fáceis de encontrar. Mesmo assim, por favor, leia primeiro o volume de maestria em pesca. Este que você fala. Ok. Uma cópia deve estar em uma prateleira nos fundos da pescaria de Ritten. Quando terminar, retorne para mim e encontraremos um lar para nossos novos amigos. Ok. Opcional. Leia a maestria de pesca volume 1 e obtenha uma carta. Ah, apareceu mais um? O quê? Lash com fardo? Do que você está falando? Gente, o que está acontecendo no episódio de hoje? Ela tem um Lash com o que está mexendo com a cabeça dela. Eu levarei. Eu tenho que levar a Vash Zell. Mais uma quest. Ok. Iniciado. Profundezas e sondáveis. Leve o Lash com para a Vash Zell. Gente, o que está acontecendo aqui? É muita coisa. Olha, ele mencionou que tem uma cópia em uma prateleira nos fundos da pescaria. Deve ser aqui. Acredito que seja isso aqui. Não. Isso aqui é o livro de computabilidade que eu posso falsificar. Tem um bilhete aqui também. Viria é estranha. Ela quer encher nossas águas preciosas com caranguejos da lama. Caranguejos da lama. Caranguejos não são peixes. Eles não nadam. Eles não sorriam. Ok. Peixes sorriam. Sorriam. Você não pode falar com caranguejos da lama. Eles não conseguem manter uma conversa com suas pequenas pinzas. rechonchudas. Ok. Eles são criaturas desejeitadas. Mas o mais importante são criaturas infelizes, sombrias e sem sol. Assim como o solo em que dormem. Ok. Aqui, ó. Achei maestria em pesca volume 1 completado. Pois bem. Eu posso pegar? Acredito que não possa pegar. Mentira. Posso pegar sim. Não é considerado roubo. Muito bem. Agora já é considerado roubo pegar os outros. Tá tudo bem. Ó, o Lash com que ela me enviou é esse aqui. Eu tô com a impressão de que é alguma quest da Hídrica. Esse aqui é o que eu já tinha. Vamos voltar pra quest central aqui. Ui! Bom, creio que estamos perto. É aqui. Salão Nightingale explorado. Oi, pessoal. Tudo bem? Fico feliz que esteja feliz. Qual é a importância desse local? Ok. Completado. Agora eu tenho que seguir ela. Que barulho é esse? Ah, a pedra se moveu. Eu estou me transformando em um Nightingale? Ok. Eu ainda não entendi o que é um Nightingale. Mas pelo que eu entendi é tipo uma guilda dentro da guilda. Vamos para o salão Nightingale. Ok. Creio que chegamos aqui no salão. Tô esperando o pessoal chegar. Eles são um pouco lentos. Completado. Seguir. Carlyle ativar a pedra de armadura. Ok. Ih, a gente tem que ativar isso aqui. Ok. Botas de Nightingale, armadura, luvas e capuz. Eu ganhei uma armadura completa. Equipar a armadura Nightingale. Mas eu sou obrigada a isso. Vamos ver. Armadura de Nightingale aumenta o vigor em 40 pontos. Aumenta a resistência a gelo em 50. Uau. Os movimentos são abafados tornando a caminhada silenciosa. Feitiços de ilusão custam 17% menos magia. E abrir fechadores é 25% mais fácil. Sua ataques com armas de uma mão causam 25% mais de dano. Pelo que eu entendi. Então eu tenho que equipar tudo. Muito bom. Pão, melão, Nightingale. Nossa, parece muito. Cara, parece muito aquele super-herói novo lá da Marvel. É o Cavaleiro da Lua. Eu acho que é esse o nome. Aliás, já assisti a série e não gostei. Muito bem. Completado. Equipar a armadura. Agora eu tenho que seguir a Carlyle. Onde está a Carlyle? Ah, ela está aqui. Está todo mundo de Nightingale. Uh, achei a armadura legal. Eu posso prestar o juramento? Eu vou ter que prestar um juramento? O pão, melão, se mete em cada coisa que... Quem é Nocturnal? É a Senhora da Noite e da Escuridão. Padroeira dos ladrões. Nunca conhecia um ladrão que adorasse nada. Ok, ela mexe com a sorte, mas ela exige um pagamento. Parece um contrato. O cara parece que não gostou muito da ideia de se tornar Nightingale. Ficou feliz pela roupa, mas não quer fazer o juramento. Ai, ai, ai. Ah, tá. Então os Nightingale guardam esse sepulcro do crepúsculo. Eu estou pronto? Eu estou pronto. Fique no círculo ocidental. Ok. Fique no hieróglifo vazio no chão. Muitas emoções para um episódio. Pois bem, chegamos. Eu tenho que ficar de cá. Estou preparada? Cícero, você não. Sai. Meu momento. Fique no hieróglifo vazio no chão. Ok. Uh, a moça está falando com ela. Bom, parece que ela está oferecendo eu e o Brian Jove como uma espécie de coisa para essa adoração. Não sei se eu estou gostando dessa história. Ou ela aceitou as condições. Ok, viramos Nightingales. Ok, deu certo. Agora eu tenho que falar com a Carlyle. Licença, Cícero. Oi, moça. Ok, agora temos que ir atrás do Mercy. Ele fez mais alguma coisa? Aqui, olha o item, a chave mestra. Então, a chave destrava qualquer porta. Ela quer levar essa chave novamente para o sepulcro do querpúsculo. Não deve ficar com ninguém. Mas eu quero ficar com ela. E nosso trabalho é raramente capaz de devolver as coisas para o seu dono. Ok, eu tenho que falar com o Brian Jovem. Uh, está falando agora sobre a liderança da guilda. Muito bem. Olha, nós dois decidimos que eu tenho potencial para substituir o Mercer. E ele não quer, então, a liderança. Então, é de palmelão. Eu não sei o que dizer. Eu aceito. E agora somos os líderes dos ladrões. Mãos à obra. Aqui, olha, aquela ruína de Omer. Eu tenho que ir lá para poder tentar encontrar aquele item. Agora é olho de alguma coisa que eu esqueci o nome. Completado, trindade restaurada. Iniciado, percepção cega. Viagem para Ikigantumse. Ok, primeiro eu preciso sair daqui. Muito bom. Agora somos os líderes da guilda dos ladrões. Nos tornamos Nightingale. Pegamos várias missões de pesca. E é isso. Ah, e temos itens únicos novos. Viagem para Ikigantumse. Vamos ver se agora aparece aquela escada. Ah, agora a escada está ali. Estão vendo? Está bem aqui. Acho que vocês não viram quando eu fiz isso. Mas está aqui onde eu estou mostrando. E é isso. Então faremos isso no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Um beijo. A CIDADE NO BRASIL